O Miguel, o Miguel e o Thomas? E o Pedro? Não me interessa, o Miguel, hein? Papai, vamos só os dois, Miguel fica. Tu vai ficar? Eu vou daqui a um ano, tá, filho? Quando tu tiver, Miguel, Miguel, quando tu me apoias, eu venho te buscar, tá? E não vai haver a Pedro? Acá pode ser outros amigos. O que vai estar pensando? Amor, diga, Diego. Acá pode ser outros amigos. Explícale a tu tía, Diego, o que vai fazer ao final. Bueno, diga, en todos os países hai un Pedro. O Juan, o Diego. Então, amanhã nos vamos, Miguel. Miguel? Amanhã se acaba a feria. Sí, se queda acá, listo. O que vai a Brasil? Miguel? O que vai a Brasil? Não quer falar. Não quer falar. A Brasil? Porque o filho é artista, entende o meu irmão. Agora me toca jogar, dizem. Oye, Miguel, a Helena se vai a ir a Brasil, então? Oi, se levamos a Helena. Miguel? Se levamos a Helena a Brasil. Eu sou bem. E você também? Sim. Ah, se vai a Helena, você vai? Eu vou com a Helena. Sim. Agora, escuta, falando sério. Amanhã a gente vai acordar muito cedo e a gente vai embora de avião para o Brasil, ok? Avião para o Brasil, o que eu disse. Eu entendi. Ok? Não. Sim. Não. Já se prepara, ok? Já se prepara. E vai ser muito divertido, a gente vai fazer muitas coisas nas férias. Vai na piscina da casa da Tia Cristina, ok? Eu vou pegar uma peluva aí na casa da Cristina, na piscina também. Tá bom? Eu vou pegar outro milho. Pronto, consegui. Que hora que eu disse que eu ia lá, viu? Mais linda. E esse sapato? De quem é? Seu? De quem? Como seu? Quem te me regalou? Eu? Não. É de Helena esse sapato. É o meu. É o meu. Não é seu, é de Helena. Bem. Não é seu, é o meu. É. Eu vou pegar um copo. Você não tem algum copo. Tá, você tem o seu copo arriba com o seu copo. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.